Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, a governadora Raquel Lira tem tomado algumas medidas, tem encaminhado algumas decisões vinculadas à gestão propriamente do Estado de Pernambuco, que tem causado alguma surpresa naqueles que acompanham o que vem acompanhando as gestões aqui em nosso Estado e que acompanham as gestões de uma maneira geral em todo o país, dos governos estaduais em todo o país. Já no começo da gestão, a governadora toma a decisão de cortar todas as gratificações daqueles cargos de funcionários públicos que recebiam gratificações para cumprirem as suas funções. Na mesma ocasião, também a governadora toma a decisão surpreendente e inusitada de exonerar absolutamente todos os cargos comissionados do Estado de Pernambuco. As consequências, senhoras deputadas, senhores deputados, todos acompanhamos. O que houve foi a instalação de um caos administrativo dentro da máquina pública estadual, com sessões sendo paralisadas, porque muitas vezes faltava aquela, aquele comissionado para assinar uma determinada deliberação, um determinado encaminhamento burocrático. O que observamos foi muita injustiça sendo promovida quando funcionários, às vezes humildes, que tinham funções importantes no Estado, aquele funcionário que lá na ponta manipula uma válvula da Compesa para abrir água para um lado, fechar água para o outro, e que recebiam a gratificação mínima ali para cumprir esse papel importante, também foram sacrificados com essa decisão. E o resultado, senhoras deputadas, senhores deputados, é que instalou-se o caos, não houve nada de positivo nessa decisão, nessas decisões, que o que aconteceu, por exemplo, no Estado do Ceará, quando o então governador Tasso Gerizate deu naquele Estado um choque de gestão e imediatamente a gestão começou a funcionar em outro patamar, com outro nível de entrega de resultados, muito melhor, muito maior do que o que ele encontrou. Aqui foi exatamente o inverso do que aconteceu. Aqui essas medidas paralisaram o Estado de Pernambuco e até hoje nós pagamos um pouco por essa paralisação. O resultado desse primeiro ano com a implementação dessas medidas foi bem retratado na nota que o Sindicato dos Médicos publicou. O funcionário número um de Pernambuco esse ano foi a morte. O funcionário número um de Pernambuco esse ano foi a morte em função do desmantelamento, em função da piora expressiva que houve na prestação de certos serviços, como a saúde, deputado Gilmar, como a segurança, todos os números, todos os números, não falo de discurso, não falo de retórica, não falo de propaganda de televisão, falo de números, todos eles refletindo, retratando a queda na qualidade do serviço público, alguns bem precários, do nosso Estado de Pernambuco. Esse foi o resultado dessas medidas que a governadora encaminhou já no começo da sua gestão. Mas agora, senhor presidente, me parece que a governadora extrapola o que a gente pode imaginar como a linha do razoável, quando encaminha uma decisão que faz voltar ao governo do Estado todos os funcionários do Estado que estão à disposição das prefeituras de Pernambuco. É uma decisão de difícil compreensão, porque é difícil a gente imaginar, deputado João Luzinho, o deputado Renato Antunes, que a governadora não consiga avaliar as consequências que isso trará a muitas prefeituras da nossa cidade, do nosso Estado. Porque a gente não está falando necessariamente, deputado Feitosa, daquele funcionário, que mesmo cumprindo um papel importante, muitas vezes não está em uma missão estratégica. Nós estamos falando de funcionários profissionais, muitos deles, que desempenham nos municípios onde se encontram ou se encontravam à disposição funções absolutamente estratégicas. E qualquer pessoa é capaz de avaliar os danos que a ausência desses funcionários que estavam à disposição vai causar a esses municípios. São secretários, no caso do Recife mesmo, secretário de Ciência e Tecnologia, secretário de Finanças. E não é só no Recife. Tenho relatos de vários municípios, onde também os prefeitos se encontram enfrentando extrema dificuldade, extrema dificuldade para recompor, para ver como supera essa dificuldade criada por essa decisão da governadora. Jaboatão, Gravatar e Pujuca, são muitos, são quase todos os municípios do Estado de Pernambuco que vão ter que arcar com as consequências de uma decisão que só vai fazer levar aos municípios o caos administrativo que a gente hoje observa no Estado de Pernambuco. Eu escuto o deputado Antônio Moraes. Deputado Valdemar Borges, Vossa Excelência, sem dúvida nenhuma, um dos melhores parlamentares dessa casa. Agora, exonerar todos os cargos. Isso automaticamente, em dezembro, terminado o governo, deputado, todos os cargos, eles estão exonerados. E o novo governo caberá fazer as suas novas indicações. Então, toda a vida aconteceu. É claro que quando é um governo de continuidade, isso não vai acontecer. Eles são exonerados e automaticamente todos são novamente chamados para as suas funções. As gratificações, na verdade, o governo tinha muitos funcionários que não trabalhavam mais no governo ou estavam à disposição de outros órgãos e que continuavam com essas gratificações que, no decorrer do ano, elas foram sendo sanadas de acordo com as chefias, principalmente das áreas que foram mais afetadas. A saúde. A pergunta é que a gente faz. A saúde piorou agora? Piorou. Piorou. Se nós pegarmos aí as reportagens aí das televisões, continua do mesmo jeito. Houve um equívoco. Infelizmente, aqui, eu não quero atribuir culpa a ninguém, mas todos os grandes hospitais de Pernambuco foram sucateados. Todos. Eles não acabaram um ano de governo de Raquel, não. Um ano de governo. O Otávio de Freitas está lá numa situação degradante, o Getúlio escorado. A restauração está sendo agora feita uma reforma completa. O Oswaldo Cruz foi feito o término daquela anexa ali que vinha rodando também há muito tempo. E o Barão também já foi feito alguma coisa. Agora, é preciso, na verdade, muito investimento para que a gente possa recuperar a saúde no Estado de Pernambuco. Mas o que está aí é o que estava há mais de 10 anos aqui no Estado de Pernambuco. É só pegar os programas de televisão que a gente vai ver. Segurança. Segurança é um equívoco muito grande. Eu não estou dizendo agora, não. E disse, inclusive, no governo passado. O que está havendo na segurança pública de Pernambuco é que deveria ter, e até agora a governadora não fez, porque se ela tivesse ouvido, ela tinha feito e a gente ia detectar onde é que está esse erro. Porque, em 1995, eu fui secretário. O nosso contingente de policiais, militares e civis era menor do que o de hoje. Delegacia funcionava 24 horas, funcionava final de semana. Hoje, ela funciona período comercial de 8 às 12 e de 14 às 17. Não funciona à noite e não funciona final de semana. Mas isso também não é agora não, deputado. Isso já vem, olha, há muito tempo. Então, o que precisa saber é onde é que está esse contingente de policiais trabalhando. Então, isso tem que ser feito. Mas isso também foi equívoco, que já vieram se somando aí há bastante tempo. Não tiveram, criaram uma secretaria de defesa social, aonde botaram muita gente para trabalhar lá, tirado da atividade fim, botaram na atividade meio. Então, a culpa não é também agora só da governadora, não. E eu queria dar só um testemunho aqui, para encerrar. Porque já está uma parte muito grande. É, eu já tinha sugerido a vossa excelência, pedir a palavra, pedir, se inscrever e eu apartaria a vossa excelência. Não, eu estou respondendo tudo o que vossa excelência colocou aqui, deputado. Continui. Eu presenciei uma ligação do secretário Túlio para o secretário Dema. Eu estava presente. E o secretário ligou tratando a questão dos secretários da Prefeitura. E Túlio disse, Dema, venha para cá, que a gente vai discutir a questão dos secretários. A resposta eu não ouvi, porque eu não estava no telefone. Mas depois o secretário disse que ele disse que só discutiria se fossem todos os funcionários. Não discutiria só a questão dos secretários. Então, é preciso que todo mundo desarme esse palanque e cuide de trabalhar aí para o Pernambuco e armar toda a campanha política. Muito bem. Vou tentar responder a parte da vossa excelência rapidamente. Primeiro, para dizer o seguinte, que essa questão dos carros comissionados, vossa excelência diz que é algo automático, que acontece ao fim de cada gestão, acontece. Como também automaticamente são todos renovados e é legítimo que a gestão, sendo de continuidade ou não, faça isso as opções pontuais. O problema é que a governadora trata o que poderia ser exceção como regra. E aí é o caos instalado. E o caos fala por si. Aí não é discurso nem de vossa excelência nem meu. É o caos instalado. Muitas coisas paralisadas no governo do Estado. Quanto à saúde, vossa excelência avança um pouco, reconhece que pelo menos está do jeito que estava. Ou seja, todo aquele discurso de campanha foi pura demagogia eleitoral, que não se traduziu em absolutamente nada de melhora. É o que vossa excelência já admite. Eu não. Eu estou vendo a coisa piorar muito. Intervenções de hospitais, a restauração piorando. Essa reforma da restauração que vossa excelência diz que é completa. Está desmentindo a governadora, que disse que ia ser só no andar ou dois, mesmo assim em dois ou três anos. Então, o que a gente tem visto é a piora refletida aí na nota, inclusive, do sindicato dos médicos, que são os profissionais que lidam com esse assunto todos os dias. A questão da segurança, deputado, os números também falam por eles. É uma situação complexa, claro que é, é evidente que é. É, mas está pior. Os números, deputado, falam mais do que eu a parte de vossa excelência, o meu discurso. Ou qualquer propaganda de governo, está pior. A sensação de segurança está pior, porque a gente tem visto aumentar. E os números, eu repito, revelam isso. Então, deputado, está muito pior do que aconteceu. Quem se elegeu para melhorar aquilo que precisava eventualmente ser melhorado, na verdade, não tem feito isso. Na melhor das análises, que é a de vossa excelência, na minha tem piorado. Mas eu escuto o deputado Patriota. Deputado Valdemar Borges, mesa diretora, senhor presidente, demais colegas, deputados, deputadas, vai ser rápido. Nós temos muito, esperem Deus, vamos ter um ano muito produtivo, assim como tivemos no ano passado. Peço ao presidente que comece a expor institucionalmente tudo que essa casa produziu em favor de Pernambuco, porque é um setor aí que começa a querer desmoralizar, descaracterizar o trabalho profícuo pelo desenvolvimento de Pernambuco e a busca de entendimento e de diálogo verdadeiro. Mas, Valdemar, vossa excelência traz um assunto que parece pequeno, mas não é. Como ex-prefeito e ex-presidente da MUP, eu recebi bastante ligações, porque os pequenos municípios têm dificuldade de quadros técnicos para tocar a gestão municipal. Montar uma equipe eficiente que dê resultado não é fácil para um gestor que quer transformar, que quer mudar, que quer implementar mudanças no seu município. E há um histórico enorme acumulado dessa parceria institucional que não depende de partido, de ninguém. Todos os entes federativos, a União, os Estados e os municípios entre si e vice-versa com a União com os Estados, é uma coisa comum a cedência de pessoal, até porque não é de graça. O município que recebeu um técnico, um profissional do Estado, ele faz o ressarcimento ao município de origem de todos os seus custos. Então, novamente, pelo segundo ano, o governo do Estado resolve recolher os servidores de uma forma sem diálogo, sem discussão, sem uma justificativa, e deixa os prefeitos numa situação difícil, porque secretários de educação, de saúde, e a grande maioria são técnicos, são pessoas de gestão, são pessoas que estudaram mais um pouco, que trabalham em favor da população. E a Constituição do Estado de Pernambuco aponta lá que tem que ser, o Estado é um colaborador técnico, inclusive, para que os municípios crescendo, desenvolvendo, claro que está ajudando o Estado. Então, a disputa política pessoal partidária não pode interferir... O tal palanque armado... Exatamente, nos bons resultados. Eu acho que o discurso de diálogo, ele precisa se transformar em coisas concretas. E muito teremos o que ver daqui para frente, o que significa, na prática, esse diálogo. Em determinada ocasião, a LDO foi aqui emendada, com 14 emendas por unanimidade desta Casa, a governadora utilizou o seu direito de vetar, mas antes de vetar, antes de qualquer outra medida, poderia ter mandado um interlocutor, e se ela aprovasse pelo menos quatro, a Casa iria dialogar com ela e fazer uma composição. Não, absolutamente, simplesmente vai para o embate na Justiça, colocando esta Casa no paredão, como se estivesse totalmente errado. Esse formato de parceria e de diálogo é muito difícil se tornar realidade dessa maneira, porque todos aqui foram eleitos, assim como a governadora. Então, espero em Deus que esse diálogo se concretize, dizer ao nosso presidente que ele sempre terá o nosso apoio, representando os interesses deste poder legislativo, construindo com autonomia e buscando sempre a harmonia, e nunca se negando ao diálogo profíguo. Mas, Valdemar, agora, com certeza, esse parecer do Tribunal de Contas do Estado, que era desnecessário esse tipo de coisa, obrigatoriamente vai fazer com que os secretários retornem aos seus postos de trabalho, e Pernambuco, a gente não fica perdendo tempo com coisa tão miúda. Parabéns à V. Exª pela iniciativa na abordagem do assunto. Obrigado, deputado Patriota, incorporo a parte da V. Exª. E digo o seguinte, que o palanque continua tão armado da parte do Executivo, que, lamentavelmente, o diálogo, entre aspas, tem se dado com a mediação de Tribunal de Contas, através dessa cautelar, tem se dado até com recurso ao Supremo em Brasília. Veja, isso é inusitado, isso é inusitado e é bem expressivo de um palanque que não se desarma e não é por conta da nossa parte, e de um diálogo que não consegue acontecer também, não é em função de nossa posição, de nosso entendimento. Mas eu escuto a deputada Gleide Ângelo, com satisfação. Obrigada, deputada, pela parte. Deputado, eu vou falar com relação à segurança pública, que é algo que eu acho que já passou do prazo de ficar culpando o governo anterior. A gente já está há um ano de governo, e o que eu vou falar aqui são coisas reais. Eu não vou falar achismo, vou falar do quê? Nós todos estamos vendo quem é da segurança e quem não é. Ontem mesmo fugiram sete presos do presídio. Sabe quantos policiais penais estavam de plantão? Seis. Como é que seis policiais podem estar de plantão para fazer segurança de um presídio? Não tem como. Resumindo, além dos bandidos que estão nas ruas cometendo crimes, ainda existem os bandidos que estão presos e estão fugindo para cometer mais crimes. E isso tudo, eu acho que é a grande resposta que a sociedade quer. A governadora Raquel Lira, quando esteve aqui no dia 1, ela, nesse mesmo microfone, deputado, o que foi que ela disse? Que o crime organizado está sendo planejado de dentro dos presídios. Ok, a gente sabe. Mas o que é que a sociedade quer saber? E o que é que está sendo feito para combater isso? Porque nós temos 864 policiais formados para entrar, nós temos orçamento no Estado, nós temos dinheiro, porque teve superávit no Estado, e o que é que falta? Para mim é só a vontade política de resolver. Na verdade, o que falta é um plano de segurança que tem eficiência e eficácia para detectar onde está o problema do Estado. A gente não tem mais integração, polícia militar, polícia civil, como tinha no Pacto pela Vida. Porque quem fala mal do Pacto pela Vida nunca viu uma reunião do que é um plano. É um plano integrado. Todas as polícias, Ministério Público, Judiciário, Defensoria, Secretaria de Saúde e Educação, todo mundo participava para identificar onde é que estavam os gargalos da segurança pública. E hoje é cada um por si. Hoje eu sei que tem fuga no presídio, sei. E por que não contratam os policiais? Por que não resolvem? Eu tenho 70% das guaritas que estão desocupadas, não tem fiscalização, se joga celular pelo muro. Como é que o bandido vai planejar crime organizado se não for com o celular? Como é que o celular está entrando? Então, tudo isso não está sendo visto. Por quê? Porque eu não tenho um plano de segurança. Amanhã vai ter passeata, caminhada dos policiais civis saindo aqui da Associação dos Delegados para a porta do Palácio. Por quê? Porque não tem diálogo, porque eles não são chamados para serem ouvidos, porque simplesmente a gente não tem as entidades de classe ouvidas, a gente não tem os policiais ouvindo suas reivindicações e o que é que rebate? Na criminalidade, como é que o aumento de 43 mil boletos de ocorrência e violência contra a mulher para 52 mil é um aumento absurdo e mais absurdo? É o que está sendo feito para proteger as pernambucanas. Nada. Nada. Menos de 30% do orçamento, deputado, foi usado para proteger as pernambucanas. Isso é um absurdo. Isso é uma falta de cuidado e de zelo. Então, isso tem que ser falado sim. A gente precisa falar dos problemas. Não estou falando nem nada pessoal. Não interessa que eu esteja sentado na cadeira. A gente quer resultado. A população, quando elege um governador, não interessa se é homem ou mulher. A gente quer competência e resultado. E é isso que está sendo analisado. Eu estou falando da falta da segurança pública. Eu não estou falando de A, de B, nem C. Eu estou falando que não está sendo feito e que precisa ser feito. A gente está na porta de um carnaval. A gente está, a polícia civil aí, altamente satisfeita e que pode parar. A gente tem, fora os bandidos que têm um monte, mas sete altamente perigosos da rua. E a gente tem bilhões de formas de resolver. Infelizmente, deputado, a gente não vê sendo resolvido nada. Isso é muito triste, não só para nós, mas para quem mora no nosso Estado. Muito obrigada. Agradeço, deputada Gleide. Incorporo integralmente a parte de vossa excelência. Escuto o deputado Renato Antunes. Deputado Valdemar, pretendo ser breve. E vou me ater à questão do servidor público. Até porque, no microfone de a parte, eu confesso que eu não sei nem mais qual é o foco do seu discurso. Se é saúde, se é segurança, se é servidor. É o caos. Eu vou me ater ao servidor público, porque acho que foi isso que vossa excelência foi à tribuna hoje. E não estou aqui para defender o que não dá para se defender. Eu falo isso enquanto servidor público, que eu sou também. Eu tenho um vínculo estadual. E a gente lembra, não vou ensinar direito administrativo, porque não é minha área, e vossa excelência é mestre nisso, que existe dentro do direito administrativo o servidor público de nível municipal, estadual e da União. E o deputado Patriota foi muito feliz quando veio à tribuna e falou que os entes são cooperadores um com o outro e existe contraprestação, inclusive batimentos de conta. Mas eu queria lembrar, vossa excelência, que os servidores que foram pedidos para que retornassem são do Estado. E se é do Estado, não existe discricionariedade, existe vínculo. Agora, eu tenho certeza, Valdemar, e é isso que eu venho fazer-se à parte, não como crítica, mas me unir à vossa excelência em um aspecto, é que o servidor público, quando ele é cedido, ele vai por uma necessidade. Ele não vai simplesmente para se fazer um favor ao servidor. O servidor não está ali para receber um favor, ele está para cumprir a sua missão, quer seja onde tem vínculo ou onde ele é designado. Eu falo isso porque eu recebi algumas dezenas de ligações, inclusive servidores da minha carreira, inclusive que estão no Recife. Eu cito aqui Maíra Fischer. Nós somos da mesma carreira, secretária de Finanças, uma excelente profissional e realmente foi pedir o seu retorno. Mas é importante destacar, Valdemar, que nós estamos em um governo de mudança, de transição, que já não é mudança, tem que entregar resultado esse ano e é isso que a gente espera, mas que se a gente pegar e fizer, inclusive, um batimento de contas, pedido de informação, e nós poderíamos fazer, inclusive, isso pela comissão de administração da qual eu faço parte, vou sugerir isso ao deputado Joaquim Lira, porque se nós pegarmos dados dos últimos oito anos, nunca houve uma contraprestação entre Recife e o governo do Estado de Pernambuco. Eu estou falando isso, não estou falando blefe, eu estou atestando, eu estou falando que não houve uma contraprestação, porque muitos servidores que eram cedidos com ônus ao órgão de origem, na verdade, quem pagava era o governo do Estado. E o que a gente viu por muito tempo, infelizmente, e eu falo do específico de Recife, é que o Recife era da mesma gestão, do mesmo partido, então, emprestar para lá, emprestar para cá, muitas vezes, não se tinha esse controle. E V. Exª pode perguntar, inclusive, ao Tribunal de Contas do Estado, que pode atestar o que eu estou falando. Então, o que eu quero dizer é que essa medida do governo, por mais drástica que seja, e desnecessária, e eu entendo que ela vai ser revista, ela foi necessária nesse momento porque não tinha controle. Existem muitos municípios que estão espalhados aí no Agreste, no Sertão, que é fato, é verdade, eu concordo com o Patriota. Esses servidores não podem vir simplesmente o governo fechar, virar as costas para esses municípios. Vai ter que ser feito um novo processo de sessão que, pela legislação, deve ser feita e revista todo ano. Existe o princípio da anualidade. Não é simplesmente estar cedido e vai ficar lá o resto da vida. Porque, inclusive, tem servidores que estão no Recife que se negaram a votar. Como assim se negar a votar? Tem que votar ao seu órgão de origem, sim. Agora o Tribunal de Contas deu um parecer positivo? Tudo bem. Existe alguém que está respaldando, mas servidor público não tem vontade própria. Eu falo isso porque eu também sou. Já fui cedido e, se tiver que votar, eu vou votar. Agora, eu tenho certeza e faço um apelo agora, com vossa excelência, que o governo Raquel Lira seja sensível. Seja sensível à cidade do Recife, a Jaboatão, às cidades, mas com muita ordem, Valdemar. Porque, do jeito que estava, infelizmente, não havia contraprestação. O que havia muitas vezes era pensar que Recife era puxadinho do governo do Estado e se cedia de qualquer jeito e, um dia, que o Tribunal de Contas fizesse qualquer tipo de apuração, vossa excelência vai ver o rombo que estava lá. Por isso, infelizmente, foi necessário. Mas faça o apelo para que o governo Raquel Lira faça o que o deputado Antônio falou. Foi ligado para a prefeitura do Recife. Vamos fazer um acordo? Vamos tentar uma tratativa? Não. Se não for tudinho, não vai ninguém. Epa, foi cedido o secretário, secretário executivo, mas tem que voltar todo mundo? Como é que Recife, Pernambuco vai justificar que não tem professor e está cedendo o professor? Então, essa resposta tem que ser dita. Então, apesar de parecer dura a medida, ela se faz necessária, mas tenho certeza que o governo do Estado vai tomar as medidas, João, vossa excelência foi prefeito e vai conversar caso a caso, prefeitura com prefeitura e fazer as sessões que forem necessárias e não convenientes, necessárias para os entes que precisam, como vossa excelência falou tecnicamente. Obrigado, deputado Valdemar. Deputado Renato, vossa excelência, primeiro, corrobora algo que eu tinha dito aqui. A governadora Raquel Lira, ela trata de exceções, situações que seriam excepcionais, como se regra fosse. Por isso, essas decisões lineares dela, gerais, ela passa a navalha, passa a estrovenga, ao invés de cuidar do que eventualmente pode ser uma situação excepcional. Segundo, vossa excelência faz na parte de vossa excelência algo que eu não estava querendo fazer aqui, focar a questão na cidade do Recife, porque é o que se comenta em todos os cantos, é que essa decisão da governadora tem por alvo principal a cidade do Recife. Vossa excelência, veja que no meu discurso eu não me referia a isso, falei da questão mais geral, mas vossa excelência aqui traz à tona esse aspecto, quando centra seu discurso na situação de funcionários que estão no Recife há muito tempo, eventualmente, se é que existe, etc, etc, etc. Eu não estou tratando só de Recife, eu estou tratando da questão geral de todos os municípios, falei aqui de Jaboatão, falei de Pujuca, falaria de Olinda, porque todos eles vão sofrer as consequências desse desmantelo que essa decisão da governadora vai provocar nesses municípios. E vossa excelência também aqui traz à tona um assunto, um aspecto que eu não tinha falado ainda, a vossa excelência traz, quando fala da histórica tradição da administração pública brasileira, da cooperação entre os poderes hoje atingida de morte por essa decisão da governadora, vossa excelência fala na União. E eu pergunto, ela vai mandar devolver os funcionários que ela trouxe de Brasília? Eu não advogo isso, não, não advogo, porque eu sou coerente. Eu imagino que ela trouxe funcionários de Brasília porque cumprem aqui funções importantes. Mas ela, dentro dessa ótica dela, devia devolver todos. Vai devolver? Para ser coerente? Para sustentar o discurso que faz? Não, não vai. Isso vai depender de uma opinião minha que não devolva, porque eu passo, parto do pressuposto de que ela trouxe pessoas que estão cumprindo aqui funções importantes para a sua gestão, para o que ela entende que deve fazer no governo do Estado, da mesma maneira como todos os prefeitos. Não me refiro só a João Campos. Aliás, quero até aqui parabenizar o secretário Dema, porque, de fato, isso não pode ser assim, dessa forma. A exceção é o contrário, é aquele funcionário que eu preciso, eu preciso de um funcionário dessa especialidade no meu governo do Estado. E esse funcionário está lá em Vitória. E eu vou lá em Vitória de falar com o prefeito, conversar com o prefeito, porque eu sou uma pessoa civilizada, dizer, prefeito, eu preciso desse funcionário que é do governo, estar aqui na sua prefeitura, mas só quem sabe fazer isso, apertar esse parafuso, é ele. Eu preciso dele apertando esse parafuso no governo do Estado. É assim que funciona a colaboração dos poderes. E talvez tenha sido isso, certamente, que Dema quis expressar nesse eventual diálogo que houve aí, eu não sei, não estou atestando diálogo também, não. Mas eu concordo com ele se foi assim. Mas eu escuto o deputado João Paulo. Nobre deputado Valdemar Borges, primeiro, eu acho que queria parabenizá-lo porque eu entendo o papel da oposição e entendo sempre que a crítica é um instrumento científico de trabalho e essa crítica bem feita e bem formulada para qualquer gestante que tenha mais sensibilidade, na verdade, ela tem que ser ouvida e os caminhos têm que ser percorrido. Eu acho que nós temos que virar essa página e Pernambuco tem que voltar a fazer política e a boa política. Nobre presidente, eu digo que talvez um dos maiores conflitos na disputa entre Prefeitura e Governo do Estado foi na minha reeleição com o governo Jarbas. Muitos não lembram mas aquele episódio de sequestro, tentativa de sequestro de Dona Maria do Socorro, carro da casa militar com binóculo, com armas adulteradas, com carros clandestinos, em plena eleição e depois do resultado da eleição, isso passou e nós começamos a pensar no povo de Recife, no povo de Pernambuco e para isso nós executamos eu e o ex-governador Jarbas as maiores parcerias. Eu acho que o resultado da eleição passada mostrou uma insatisfação muito grande da população com o governo passado. mas o que nós sentimos hoje que é a mesma dificuldade ou até mais dificuldades do que o governador Paulo Câmara teve e essas dificuldades teve essencialmente a meu ver o que eu chamei no primeiro momento de pecado original a falta de diálogo a falta talvez de pensar nas grandes questões e sofrimento do povo de Pernambuco na área de segurança na área da educação na área do desenvolvimento interno e desenvolvimento abstrairmos as divergências políticas eleitorais e ter um diálogo porque o governo do estado sempre teve aqui nessa casa um apoio para todos os projetos estratégicos e sei que essa casa não vai falhar no momento em que Pernambuco presidir está aí o presidente Álvaro Porto que sempre se colocou na perspectiva de ajudar então eu acho que o diálogo eu falava sempre de Roger Garaldi no seu grande livro que propunha do anátema ao diálogo eu acho que a crítica administrativa a segurança a saúde a educação ela é primordial agora isso só vai ser superado com política porque o apoio que o governo do estado está tendo do nosso presidente do governo do presidente do governo Lula sua atenção a Pernambuco sua proteção com os grandes investimentos trazidos aqui então o que é que falta para Pernambuco dar certo e eu acho que o nosso sentimento e o nosso compromisso é que independente de resultado de pesquisa de governo positivo ou negativo o importante é que o povo pernambucano ganhe não é agora esse diálogo e ouvir ouvir o parlamento ouvir negociar por exemplo eu fui prefeito fizemos um convênio com a Assembleia Legislativa cedemos um determinado número de servidores para a Assembleia para que o governo do Estado precisou nós sentamos e negociamos mas não só eles outras prefeituras também então eu acho que o diálogo é fundamental tanto da prefeitura do Recife porque muitas vezes presidente nobre deputado Valdemar Bodes Recife tem a importância política estratégica tem agora muitas vezes um secretário na cidade do interior é muito mais difícil de encontrar um substituto do que a cidade do Recife que tem muitos e muitos quadros então a necessidade do diálogo ela se faz fundamental porque se for nesse clima até o final do governo essencialmente quem vai perder esse jogo é a grande população de Pernambuco principalmente a população mais pobre concordo deputado incorporo a parte de vossa excelência meu discurso escuto deputado Alberto Feitosa deputado Valdemar Bodes senhor presidente membro da mesa diretora meus colegas e minhas colegas deputados aqui se falou muito em política esse assunto pontualmente já que eu sei que outros se estenderam para outro outro ramo mas o ponto fundamental do discurso de vossa excelência é a convocação inexplicável que faz a governadora de todos os funcionários cedidos pelo governo do estado às diversas prefeituras do estado de Pernambuco e aí me desculpem aqueles que me antecederam eu não vejo isso como uma questão política não para mim isso é um assunto que enfatiza a pouca capacidade de gestão do governo do estado é inimaginável que tenha um órgão que não tenha que tratar diretamente deste assunto que é admoestado por um gestor municipal e esse órgão tribunal de contas do estado hoje dá uma liminar uma cautelar assim dizendo voltando a situação de permanência dos funcionários porque fez uma análise e viu que é impossível você fazer um desmonte nas prefeituras sem nenhuma explicação razoável para que faça voltar funcionários e aí Renato Antunes quero aqui lhe dar uma informação assim como vossa excelência recebeu muitas ligações eu também recebi numa ação inclusive perseguitória deputado João Paulo muitos que estão voltando que tem cargo de secretarias nos municípios que tem cargos importantes de diretoria voltam para atividades de menor importância e qualificação no governo do estado teve uma senhora que era secretária de educação e voltou para ser responsável pelo almoxarifado de uma determinada gere o que é isso? é uma ação de perseguição de desmonte ou seja ver prefeitos gestores serem bem avaliados quando vai se deparar e fazer comparação com a gestão atual do estado isso incomoda então acha que desta forma desmontando o que está dando certo pode então beneficiar ou diminuir a avaliação de A ou de B e de C e se igualar com a desarrumação que ela vive de ser avaliada como a pior gestora entre os governadores do Brasil é a única é a única explicação razoável que a gente tem então isso demonstra pouca capacidade de gestão inexistência de diálogo e responsabilidade pública porque na hora que o foco é fazer voltar todo mundo e aí eu gosto muito do que disse alguém que me antecedeu aqui vamos dialogar caso a caso acho que foi vossa excelência mesmo que disse vamos dialogar caso a caso exceção é exceção regra é regra eu preciso de um funcionário que tem dado certo me ajude eu vou até alçá-lo também a condição de secretário de diretor de gerente aqui provando que ele é eficiente foi eficiente aprendeu com sua gestão vai desenvolver esse trabalho aqui mas fazer Gilmar imagine desmonte numa secretaria de saúde de alguma prefeitura desmonte tem funcionários tem secretários que já estão no final da segunda gestão do prefeito você tirar aquele gestor de maneira generalizada colocar o camarada não reconhecer não reconhecer até o valor daquele servidor estadual isso é um absurdo e aqui eu quero ela ainda é muito afeita a ouvir os nossos apelos muitos menos os meus mas fica aqui mais um apelo porque eu não desisto de apelar quando quem tem que ganhar é o povo de Pernambuco fica aqui governadora Raquel Lira já levou hoje mais uma ação em desfavor do tribunal de contas se insistir amanhã vai perder na câmara e se insistir em recorrer vai perder no pleno do tribunal de contas por quê porque ninguém vê como razoável uma medida dessa então parabenizo vossa excelência por ter trazido o tema aqui e vai como palavra final esse meu apelo governadora volte atrás essas ações que a senhora tem feito só está fazendo desgastar a imagem de uma mulher deputada Débora que foi eleita pelos pernambucanos não para fazer esse tipo de coisa de estar com churumingos com perseguição não as mulheres de Pernambuco quer ver uma mulher dar certo melhorar a situação da saúde da educação da segurança que sirva de exemplo eu tenho duas filhas eu quero que uma filha minha um dia seja deputada presidente da casa governadora quem sabe até se quiser seguir na carreira política ser presidente da república é isso que a gente quer mas não ver tanto desarrumação e como eu disse lá atrás Raquel Lira tem se transformado um verdadeiro dínamo mas não é gerando energia é um verdadeiro dínamo em gerar conflitos e intrigas obrigado deputado feitoso incorporo a parte de vossa excelência e lembro também o seguinte deputado nessa forma dela governar de ao invés de tratar as exceções como exceções e o que é geral como é geral também há o reverso da medalha ela mandou trazer todos os funcionários do governo do estado que estão nas prefeituras um prefeito estava me dizendo deputado eu estou atrapalhado tem um funcionário que é do governo do estado e é só ele quem desempenha aqui essa função ele vai embora eu vou ficar sem ter quem faça isso aqui vou ter que treinar outra pessoa não sei por quanto tempo vai demorar para que ela possa essa pessoa possa desenvolver essa função quer dizer é insensatez é extrapolar realmente a barreira do razoável tratar as coisas dessa maneira como a governadora tratou nesse caso e tratou em outros também como no caso dos carros comissionados mas eu escuto com satisfação o deputado Gilmar nobre deputado Valdemar eu queria inicialmente parabenizá-lo pela sua fala e observando o seu discurso e a fala dos colegas é extremamente compreensível percebermos uma confusão no que de fato a gente discutiria aqui com a sua fala obviamente que o foco visivelmente é a bagunça no funcionalismo público mas você vê o quanto isso perpassa todas as outras áreas como também o senhor citou os colegas nobres deputados citaram e eu queria muito falar sobre isso na saúde o senhor deu alguns exemplos e eu preciso destacar aqui o quanto isso é maléfico para a saúde a desorganização o chamamento indevido das pessoas que já organizaram e estão organizando os serviços de saúde nos municípios essa bagunça na saúde ela não pode ser normalizada você olha para o HR está uma bagunça você olha para o Getúlio está uma bagunça você olha para o novo IACEP o antigo SACEP e o que você você se depara com o que? com vídeos da internet das pessoas gritando desesperadas precisando de atendimento porque você não vê a organização então nós não podemos normalizar a bagunça que estão os serviços públicos especialmente os serviços de saúde se eu citou por exemplo a reforma no HR a reforma no HR é de quatro setores apenas quatro setores cujas informações que eu tenho recebido dos meus colegas profissionais de enfermagem é que o primeiro setor que está sendo reformado está sendo reformado a passos lentíssimos não existe uma cobrança para ter uma celeridade e sabe o que acontece as pessoas brincando o carnaval e os vídeos circulando na internet de corredores extremamente lotados com pessoas no sol e o ar condicionado da UTI pediátrica batendo os 25 graus isso é desumano isso é algo que aumenta o risco de infecção aumenta o risco de sepsis aumenta o risco de morte e nós não podemos fechar os olhos para essa desorganização é compreensível se misturar no seu discurso as preocupações que nós temos com as nossas pautas com esses chamamentos indevidos concordo com o coronel Alberto Feitosa de falta de gestão sabe eu acredito fielmente que se nós precisamos de um funcionalismo público mais robusto mais forte existem os concursados que estão apelando para serem chamados se há um desespero por pessoas atuando dentro da máquina pública muitos concursados estão esperando os seus chamamentos e tem muitos nas filas nós temos pessoas e mais pessoas que vem direto nos acessar pedindo para que a gente ajude a essas pessoas serem chamadas porque elas estão treinadas aprovadas e podendo ser nomeadas para fortalecer o estado fiquei muito feliz com a disposição do TCE e intervir nesse caso mas eu quero lembrar que não é somente isso não atinge somente secretários de saúde secretários de segurança ou diretores de escola isso atinge profissionais que já estão atuando naqueles municípios em serviços básicos num programa de ranceníase no programa de tuberculose no programa de saúde da mulher que não dá para se desmontar de uma hora para outra e o chamamento ser ao apagar das luzes então eu queria muito dizer que o senhor foi muito feliz e que a confusão que aparenta ser a sua fala ela é um reflexo de como estava o estado de Pernambuco está confuso mesmo então uma pauta puxa outras automaticamente então eu queria muito dizer que nós vamos continuar aqui vigilantes e lutando para que nós tenhamos uma melhoria eu vejo eu vi na fala do deputado Antônio muito uma relação de esse problema está aqui há tantos anos instalado só que nós estamos diante de uma situação histórica que a gente não pode simplesmente apagar existia um problema historicamente instaurado mas a gente não pode depois de um ano ver esse problema ser agravado e simplesmente ficar inerte e calado por exemplo voltando ao HR falando que vai reformar quatro andares de um hospital que precisa ser reformado inteiro e não só o HR mas outros serviços inclusive serviços que estão sendo desativados então peço desculpas se a minha fala foi longa mas eu queria só lhe apoiar e dizer que não acho o seu discurso confuso eu acho que o seu discurso ele é global e é de problemas globais que o parlamento foi feito para a gente discutir muito obrigado agradeço deputado Gilmar a parte de vossa excelência que traz aqui inclusive com legitimidade conhecimento de causa o que eu acabei de afirmar que é o caos que se agrava na saúde do estado de Pernambuco o discurso é claro se reporta a esse desmanteio de gestão e tem sido instalado em Pernambuco desde as primeiras medidas eu comecei aqui me reportando a decisão da governadora de simplesmente exonerar todos os carros comissionados isso é inédito também em Pernambuco eu acho que no Brasil e o resultado foi o caos o caos a piora da situação em várias áreas não tem nada de confuso na área da saúde na área da segurança na área da educação setores paralisados porque não tinha quem assinasse isso é fato então não tem né e concluo também dizendo que espero que daqui a um ano a gente não chegue a conclusão ou a evidência dos fatos que a gente constata hoje depois daquelas medidas que foram tomadas lá atrás Pernambuco piorou eu espero que daqui a um ano em função dessas medidas Pernambuco não continue piorando porque veja tem problemas que não serão resolvidos em uma gestão sequer são muito complexos e também não adianta essa história de ficar culpando gestão passada quem se elege se elege para fazer a coisa melhorar necessariamente talvez nem consiga resolver mas tem que melhorar tem que deixar melhor do que recebeu aqui a gente está vendo as coisas piorarem e eu aqui deixo a minha solidariedade aos prefeitos pernambucanos que já tem que se haver com tantas dificuldades e agora vão ter que se abraçar com essa dificuldade adicional que é de recompor os quadros que serão retirados da gestão alguns fundamentais alguns estratégicos fica aqui portanto a minha solidariedade aos prefeitos pernambucanos a minha solidariedade